Olá Adepto Encarnado, trago aqui essa notícia que saiu este domingo e foi de última hora. Mas antes de te passar essa notícia, já deixa seu like nesse vídeo e também seu comentário. E se inscreva em nosso canal e seja o primeiro benfiquista a receber as notícias do nosso glorioso. E quando você se inscrever, ative o sino das notificações na opção Todas. Vamos para a notícia. Renovação de Chiquinho em cima da mesa. Com apenas mais um ano de contrato, Chiquinho está a despertar o interesse de vários clubes ver notícias relacionadas. A bola sabe que emblemas russos e turcos se informaram da situação de Chiquinho, mas não há, neste momento, qualquer oferta. A prioridade de Chiquinho continua a ser a renovação de contrato e, como a bola avançou no final de junho, esse também é o desejo dos encarnados. Já no final do último mês, a perspectiva das partes era que as conversas prosseguissem e que o dossiê pudesse ficar fechado antes, do final de agosto. Ainda falta limar algumas arestas, mas há convicção, entre as partes, é que se poderá chegar a um acordo. Tanto Chiquinho como o Benfica estão interessados em que o processo não se arraste muito tempo. O jogador, na última época, como se sabe, assumiu o lugar deixado vago pela saída de Enzo Fernandes, numa prova de confiança de Roger Schmidt. O treinador alemão recorreu ao médio para o desempenho de várias posições no meio campo e confia nele, considerando-o um elemento válido. Nesta pré-temporada, Chiquinho foi sempre utilizado no centro do meio campo e teve a companhia, nos cinco particulares. Decoço, duas vezes. Florentino, dois. E João Neves, um. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação. Para você receber todas as notícias do Benfica e a qualquer momento. Trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso. Um abraço. Até mais.